E hoje foi dia de conhecer esse lugar maravilhoso, o restaurante Condado Louva-A-Deus. Ele fica localizado na região serrana, em Petrópolis, e vale muito a pena a experiência. Preste atenção nos detalhes dessa arquitetura. Impressiona, né? E ele foi inspirado no Senhor dos Anéis. E cada pedacinho aqui traz uma surpresa. Chegamos antes do horário da nossa reserva para poder explorar este lugar. Que é encantador. Adoramos os papais e as crianças também. O contato com a natureza, o espaço é todo cheio de bichinhos. E você pode se hospedar, porque o espaço conta com chalés maravilhosos. Olha a entrada desse restaurante. E a gastronomia é impecável. Uma delícia. Aí do nada, você olha e tem o quê? Um visitante lindo, todo colorido. Um pavão. E essa sobremesa é mais do que uma sobremesa, é uma verdadeira experiência. Nos divertimos muito e saboreamos cada pedacinho, que é um espetáculo à parte. E se você busca ter contato com a natureza, com certeza este é o lugar. E esse cafezinho depois do almoço na área externa, hum, vai ficar na história. Cachoeiras, brincadeiras na grama e um bebê muito, muito, muito feliz. Dá uma olhada na cara do Dan. Acho mesmo que ele se apaixonou por essa árvore, porque ele não queria desgrudar dela. Venha conhecer o Condado Louva-Deus. Tchau. Tchau.